Olá, salvações a todos! Bem, no vídeo anterior eu falei para vocês sobre como trabalhar com a carga, com os exercícios de SLR e que eu iria gravar um vídeo para vocês agora sobre a carga, como fazer a progressão de carga sem gerar sobrecarga para a articulação, os músculos, enfim. Vamos pensar em um exercício simples pensando nos nossos exemplos anteriores dos exercícios. Então, a gente vai pensar no exercício de SLR, de flexão. Então, imaginar esse exercício aqui, que é o paciente deitado lá de barriga para cima, a outra perna dobrada, apoiada, mãos ao lado do corpo, e o paciente vai fazer o quê? Vai levantar e baixar a perna. Para mim é fácil, eu estou acostumado a fazer exercícios, não tenho sobrecarga para esse tipo de exercício. Mas o paciente não está acostumado a fazer exercícios. Vamos imaginar que a perna dele ainda está muito fraquinha. Poderia começar até com uma série curta, em vez de 10, que é muito para esse paciente, eu posso começar com uma série de 6. Enfim, a gente vai colocar 10 como um número básico para se começar. Então, vamos imaginar aqui, agora nesse quadrinho, uma progressão. Aonde nós temos série. Depois nós temos repetição. E por fim, nós temos a carga. Ok? Mas já que o paciente, ele vai começar esse exercício, eu passei para ele 3 séries de 10 repetições, sem carga, só o peso da perna dele. Então, ele está ensinando aqui, 3 séries, com 10 repetições, sem carga nenhuma. Ele vai usar o peso da perna dele. Nas primeiras sessões, nas primeiras vezes que o paciente fizer exercício, ele vai sentir carga da perna dele, ele vai sentir aquele músculo estar trabalhando. E é isso que a gente quer. Se a gente está fazendo um trabalho de reforço, eu preciso sentir o músculo trabalhar. Eu também não posso exceder demais. Porém, eu preciso trabalhar com o músculo em si, para o reforço muscular acontecer. Esse paciente vai iniciar, então, com uma repetição de 10. Chegará um momento em que essa repetição de 10, à medida que ele vai praticando, começa a ficar leve. O paciente, então, vai fazer a sua progressão para 12, mantendo a mesma carga. Começou a ficar leve 12, o paciente pode passar para 3 séries de 15, ainda sem carga. Então, repara que eu estou aumentando só a repetição. Eu mantenho o número de série e mantenho a carga. Ficou leve 15, eu vou aumentar ainda para uma série de 20, que eu quero resistência muscular localizada. Então, eu passo de 15 para 20. A partir do momento que 20 ficou leve, eu vou passar agora para 30, não. 20 já está ótimo. É uma série com uma boa resistência, uma grande e boa resistência muscular localizada. Então, eu poderia manter ainda as séries, no caso, 3 séries. Só que agora eu baixo o número de repetições, mas jogo a minha carga lá para cima. Então, eu poderia estar incrementando aqui 1 quilo para o exercício do meu paciente. E agora ele vai iniciar uma nova progressão de carga. Ao invés agora de estar sem, ele vai fazer a mesma progressão. Eu poderia até tirar as 12 repetições, passar para 3 séries de 15 repetições em 15 quilos. Ficou leve, ou seja, isso vai acontecer à medida que o paciente for trabalhando. Os exercícios podem ser feitos dentro desse parâmetro, até uma vez por dia, não tem problema. Mas ele ficaria até 3 vezes por semana e está ótimo. E depois passando para 3 séries de 20 até 1 quilo. Ficou leve, o que o paciente vai fazer? Vai aumentar. Tá, aí ele iria para 3 de 10 e agora passaria para 2 quilos. E assim vai sendo feita a progressão. Lembrando que aqui a gente está fazendo um trabalho de fortalecimento. Eu não estou pensando no trabalho de hipertrofia muscular. Se a gente for pensar em hipertrofia muscular, é um outro capítulo. Eu preciso de uma carga alta, uma série mais baixa, para eu realmente ganhar o quê? Um aumento desses sarcômeros em paralelo. Ok? Para ganhar hipertrofia muscular. Não é o caso aqui. Aqui nós estamos basicamente querendo resistência muscular localizada. Então, essa fórmula é um esquema bacana para se trabalhar em casa com os pacientes ou o próprio paciente fazendo os exercícios, sem gerar grande sobrecarga para essa musculatura que vai ser trabalhada. Ok? Então, inicia com uma série baixa, sem carga, fazendo a progressão somente com a repetição. Chegou numa série mais alta de resistência muscular. Começou a sentir que aquele exercício não está mais trabalhando a musculatura. Eu jogo a repetição para baixo e aumento a carga. Ok? É como se eu trabalhasse numa pirâmide invertida. Onde inicialmente eu tenho uma repetição mais baixa. Uma repetição. E aí eu vou invertendo isso. Eu vou aumentando a carga à medida que eu baixo repetição. Enfim, isso é quando eu quero atingir uma hipertrofia muscular. Aí eu vou para esse padrão de movimento. Quanto maior a carga, menor a repetição. Para a resistência, a gente vai trabalhar com uma menor carga, com um número maior de repetições. Ok? Espero ter ajudado um pouquinho vocês quanto a carga para se trabalhar, para se iniciar os exercícios. Sem gerar uma sobrecarga ou maiores problemas aí para os músculos que serão, enfim, o foco do treinamento muscular. Ok? Deixo aqui um grande abraço a todos. Se vocês tiverem dúvida, podem encaminhar para a gente. São muitas as mensagens que a gente recebe do dia. Mas na medida do possível, a gente tenta respondê-las. Grande abraço, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem com os colegas de vocês e até a próxima.